Bom dia, bom dia pessoal, Andrei do Meliponário, Rendas Nativas As abelhas estão atacadas hoje aí, pau e corda trabalhando Mandaçaia, as mirim, até as mirim já estão trabalhando Coisa mais linda, só se vê a muvuca aqui Show de bola Essa é a nossa natureza Trazendo resina, trazendo pólen, néctar E o pau-tourando Olha as mirim aí em cima Aqui divisãozinha Filma a matriz que está fechada Olha as abelhinhas ali Show de bola Assim vai, o dia trabalhando É muito top E aí E aí E aí E aí